Um café da manhã na sede do 5º Batalhão da Polícia Militar para a imprensa serviu para que o comando pudesse falar dos trabalhos de prevenção ao crime na região do 5º Batalhão. Eu não sei se você tem conhecimento, mas o 5º Batalhão... Nós temos dois batalhões, o 5º e o 30º. O 5º Batalhão, ele comanda toda a área da Avenida 10 de Dezembro... Da Avenida 10 de Dezembro, não, perdão. Da Avenida Brasília para o centro da cidade. O 30º Batalhão, para o lado de lá, para a Zona Norte de Londrina, toda aquela área. Aí você pega, fala Zona Norte, mas não é só Zona Norte, não. Você pega lá Santa Rita, descendo tudo, até chegar lá no Lindóia. É toda a área do 30º Batalhão da Polícia Militar. Atravessou a Avenida Brasília para cá, vira 5º Batalhão, inclusive com os distritos que tem para cá. A Varta, por exemplo, está no 30º Batalhão, em que pés seja distrito, mas está na área do 30º Batalhão. O 5º Batalhão resolveu fazer esse encontro hoje para que os oficiais pudessem discutir, pudessem falar conosco da imprensa a respeito dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e principalmente para entender com a gente quais seriam as necessidades e as principais reclamações dos nossos telespectadores, das pessoas, enfim, que nos acompanham durante todo o tempo. Um café da manhã na sede do 5º Batalhão para a imprensa serviu para o comando falar dos trabalhos de prevenção aos crimes na região do 5º Batalhão, índices de crimes que tiveram redução considerável. O comandante falou também do trabalho de proximidade, tanto com o comércio quanto com a população. São importantes fatores aí até o momento, né, coronel? Claro, Evandro. Esse momento aqui é um momento de reunião, de troca de informações informal com a imprensa e com policiais militares, para que possamos prestar contas. Isso é obrigação nossa, falar do que estamos fazendo, os desafios que estamos enfrentando e o que queremos fazer para o futuro, para o bem da população. Temos desafios enormes e já vencemos muitos deles. Os números são muito bons, nós constatamos isso. Tivemos uma queda de índices nos crimes de furto e roubo no mês de setembro, outubro e novembro e comparando com os últimos 10 anos, o menor nessa série histórica. Mas também tivemos um aumento considerável nas prisões por tráfico de drogas, nesses três meses também. A cada mês nós constatávamos, comparando com o mesmo mês do ano passado, um aumento muito importante. Então isso pauta as nossas ações, mas também o que nos pauta é aquilo que a população traz para nós de demandas, baseado no conceito do policiamento de proximidade, ouvindo, estando perto, enfrentando os problemas, ouvindo as pessoas, para que possamos, a partir daí, realizar as ações de polícia. Nós temos desafios das mais variadas ordens, sobretudo no que respeita ao trato com a população no dia a dia nosso operacional, tanto dentro como fora do batalhão. Mas esse é o desafio que é imposto sobre nós, sobre o comandante e toda a equipe que está aqui no 5º Batalhão para bem servir a população de Londrina e de Tamarana na área do 5º Batalhão. Então, Evandro, aqui é para nós batermos um papo, trocarmos informações, para que nós possamos, daqui a pouco, tomar um café, comer um bolinho, um salgadinho. Isso é um álibi, é um motivo para que nós nos ajuntemos para falar de segurança pública e cada vez mais estarmos próximos para que quem deve ganhar com isso, a população, com informações, vindo direto da fonte, 5º Batalhão, 30º Batalhão, Força de Segurança, para bem informar a população no que respeita ao que o Estado está fazendo na área de segurança pública. O coronel, sabemos que a cabeça do senhor é uma máquina de ideias. O senhor veio aqui para o 5º Batalhão e implantou algumas ideias que já estão dando certo, inclusive sendo copiadas. Que essa proximidade com o comércio, implantando o WhatsApp, teve também as bicicletas que inovaram o sistema de segurança na área central. Tem mais coisa por aí? Evandro, tem. É o tempo todo que nós estamos aí idealizando, ouvindo a população e criando soluções para atender a população. Nós estivemos em Paranaguá, no começo desse mês, lá com o treinante Cornel Stoke e toda a sua equipe, difundindo o conceito e, na prática, junto com eles lá em Paranaguá e também em Antonina, replicando o modelo de Londrina, no que respeita à criação dos grupos de WhatsApp. Eu estou monitorando o Paranaguá junto com eles em todos os grupos lá e percebo como que eles estão intensamente, eles estão dando um trabalho lá muito bom na região litorânea. Da mesma forma, estivemos em Jacarezinho semana passada, temos previsão de ir a Curitiba agora, daqui a duas semanas, para também replicar esse conceito em um dos batalhões da capital e, em seguida, talvez em Apucarana. Isso é fruto do trabalho de uma equipe que está conosco, para que nós possamos, nesses lugares, replicar, como nós fazemos aqui, falar do conceito do procedimento de proximidade, que não há contradição entre estar próximo, ouvir, ser simpático e usar a força com intensidade, Evandro. Então, isso é muito importante que a gente registre e deixe claro para toda a população também.